e boa tarde meus amores olha que eu vim mostrar para vocês essa tilândia não tinha nessa árvore fui eu que coloquei ela aqui olha que linda tá dando flores é a mesma que eu tenho lá no meu tronquinho eu coloquei lá quando eu vim morar aqui nessa casa faz uns três anos que eu moro aqui eu vim aqui coloquei na árvore e olha como ela está bonitinha florida olha a lindeza floridinha tá muito fofa né não tá focando ele já tem uma folhinha seca mas ela está muito linda deixa eu ver se eu consigo fazer focar para vocês verem olha que fofura aqui nessa árvore então fui eu que já coloquei ela aí e vou mostrar para vocês também o que eu tenho ali no tronquinho ok aquela eu tenho lá perto da minha casa pessoal ali assim fica aquela aqui tem uma pastagem muito bonita ao redor ali tá minhas gata a penélope aqui tem uma pastagem muito bonita que tem aqui tá tá bem florida a penélope e a piquitita aqui tem uma pastagem fica ao lado da minha casa isso tudo são flores do pasto olha que linda muito linda essa pastagem olha as florzinhas que encanto que coisa mais maravilhosa gente até a flor do pasto é linda linda para quem gosta né gente de flores e ali meninas está árvore que eu estava gravando para vocês eu vou aproximar a imagem pessoal para vocês verem ali está árvore com a tilândia conseguiram ver aqui gostaria de mostrar para vocês um pedaço da frente onde que eu moro é pasto também pessoal é meio que aqui no interior tem muita gente fica curioso né para saber onde a gente mora se a cidade se a interior duquesa duquesa deu para com isso duquesa aqui ó que mãe não gosta de folia para tá para de folia ali fica minhas plantinhas eu deixo ali para pegar sol minhas bacias elas são bem mais fácil para carregar né pessoal quando tá chovendo dá para tirar e na bacia assim dá para então bem mais tranquilo né para te tá puxando elas então é isso pessoal um pouquinho da minha rotina aqui para vocês e minhas plantinhas ok tchau tchau e pessoal aqui nesse tronco então é aquele que eu mostrei para vocês um vídeo aí anterior eu falei que quando ele tivesse com flor eu iria mostrar então a florzinha para vocês está aí então floridinho olha como ele tá fofo esse aí então é a que eu tenho no tronquinho e a única florzinha é esta e aqui pessoal vou mostrar para vocês aqui como é que está o meu capacete aquele dia eu plantei a minha a minha a minha jiboia prateada ele está assim está desenvolvendo está ficando bonito aqui vou mostrar ele para vocês neste ângulo aqui está bonitinha né aqui tem uma rosinha do sol pessoal que eu coloquei aqui aqui tem só uma florzinha e aqui eu tenho aquela aquela forma de que eu fiz no projeto dule né e gostaria de mostrar para vocês como ela está desenvolvendo coloquei então aqui em cima desse tronco na frente da minha casa e gostaria de mostrar para vocês como ela está a raiz a raiz da plantinha como ela enraizou olha isso olha que fofura está aí enraizadinha olha a raizinha está enraizada vamos ver se aqui dá para ver melhor aqui dá para ver melhor pessoal está bem enraizadinha ela molhou choveu bastante aqui depois eu replanto ela ali então o pessoal gostaria de mostrar para vocês olha a lindeza olha como está a lindeza dessa planta que coisa mais fofa olha as flores é um ripsalis né lindo 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 de viver maravilhoso ele está cheio de flores olha isso gente que lindo não é uma fofura e aqui gente queria mostrar para vocês um replantezinho que eu fiz essa é uma aquelas plantinha né que fica na sombra elas não são de sol ai eu esqueci o nome delas agora me perdoem eu pretendo colocar alguma planta aqui nesse vaso eu ganhei do meu irmão ganhei de presente dele então e estou pensando em colocar alguma planta aqui não sei se eu coloco umas maranta ou se eu coloco mais suculenta porque ele vai acumular com certeza ele vai acumular água né então ai tem que estar virando ele seguido e é isso então pessoal espero que vocês gostem do vídeo do vídeo perdão e vou findar aqui com essas flores lindas maravilhosas beijos pessoal até o próximo vídeo se gostarem do vídeo aí já sabem curtam compartilhem se inscrevam no canal comentem ativem o sininho beijo meus amores e até o próximo vídeo se Deus assim nos permitir tchau tchau